Olá a todos! Hoje, dia 5 de maio, é a data em que se comemora o Dia Nacional das Comunicações. Por que essa data? Porque no dia 5 de maio, naqueles idos dos tempos, longínquo, ano de 1865, nascia na cidade de Mimoso, em Mato Grosso, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como Marechal Rondon. Foi um homem exemplar. Bem, se compararmos esse Marechal, que viveu seus 90 anos de extensas tarefas, extensas pelo Brasil, se compararmos com os dias atuais, as nossas atividades, esse homem não existe para os dias de hoje, é claro. Foi daquele século lá, lá atrás. Mas ele foi realmente, ele foi fora de série. Tanto é que ele é conhecido até internacionalmente. Vejamos aqui nada melhor do que uma página do Exército Brasileiro para falar sobre ele. E até vou ler um textinho aqui. Porque são imensos os feitos por eles. Então, diz assim, Rondon, o paradigma dos comunicantes, é raro exemplo na história militar mundial, pois poucas nações possuem militares com tradição de desbravamento e humanitarismo como a personificada pelo Marechal. O patrão das comunicações brasileiras é considerado um dos cinco maiores desbravadores do mundo, responsável pela pacificação de inúmeras tribos indígenas e participante ativo na integração de extensas áreas do território brasileiro. Outra curiosidade, até, é bem interessante, é assim, até dá pra achar um pouquinho engraçado, né? Mas é isso aí. No período de 1907 a 1909, Rondon percorreu 5.666 quilômetros no trabalho de construção das linhas telegráficas e de levantamento cartográfico, cartas geográficas da região que formam o atual estádio Rondon. É claro que ele tinha uma equipe, mas olha só, em dois anos, instalar linhas telegráficas em 5.666 quilômetros, não é pouco não, mas foi em Mato Grosso, depois ele instalou em Cuiabá também, São Paulo, Triângulo Mineiro, Amazônia, do Triângulo Mineiro até Amazônia. Ele teve várias missões, ele foi considerado um desbravador do século XX e é um militar de grande respeito. E pode ser considerado, eu acho, que quando o exército rende homenagens a ele, porque realmente consideram um homem como um espelho para os militares. um exemplo a ser seguido dentro de uma instituição como as Forças Armadas. É bem justa a homenagem deste grande homem. Ele recebeu o prêmio Nobel também, foi no Explore Club de New York, o prêmio concedido, assim, mais ou menos os parâmetros para a pessoa que está trabalhando para a fraternidade das nações contra a guerra e pela paz, que ganha esse prêmio, nome Rondon. E as comunicações daquela época para cá foi se transformando conforme a tecnologia que, com o passar do tempo, vão aparecendo. E no legado do Rondon tem o Sekonjek no exército. O Sekonjek, ele é um... reúne todos esses feitos do Rondon. É uma fusão do legado de Rondon na área de Comunicações e Guerra Eletrônica. Muito importante, né? Guerra Eletrônica. Mantendo este agrupado, tudo no seu acortelamento. A missão do Sistema de Comunicações e Guerra Eletrônica da Força Terrestre é assegurar a eficácia cooperando com a capacitação dos recursos humanos. O adestramento, a formulação, o doutrinário, o desenvolvimento científico e tecnológico e a eficiência de gestão logística do material classe 8 em benefício do Exército e do Estado Brasileiro. Bom, então, o dia de hoje é em homenagem ao patrono das comunicações. É bom sempre lembrarmos que a comunicação é uma forma muito importante de integração de um povo. Convido a todos a visitarem as páginas do Exército Brasileiro para saber mais sobre esse grande homem. Essas importâncias das comunicações, né? Se o... Olha só. Se o Marisol Rondon estivesse vivo hoje, como ele iria ver essas tentativas de cerceamento das nossas redes sociais? Ele, que tanto caminhou desbravando os sertões, instalando as linhas telegráficas, é muito, olha, é muito entristecedor. Entristece até em saber que alguém lutou tanto para estender a comunicação em todo o país, entrando povos indígenas, integrando povos indígenas, outros povos civilizados, enfim, com todo o território nacional. e... hoje, a época que nós vivemos com toda a tecnologia para... para ser usada para o desenvolvimento das nações e... temos tentativas de cerceamento de nossas redes sociais. isso é um desabafo no dia das comunicações, né, acho que é importante também colocar não só as coisas boas, mas os problemas que estamos vivendo e é em relação às comunicações que temos um grande problema também. então... ficarmos ao lado dos militares e eles ficarão ao nosso lado. Nós buscaremos também essa integração para que tenhamos a força suficiente para superar esses problemas. E é isso, então, meus amigos. Até mais!